E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Paulo, não cabe uma luvinha já de Minimal Air nesse sorteio não? Mano, se faltar pouco para bater os R$ 100 mil, eu acho que eu vou colocar umas luvinhas verdes ali só para bater os R$ 100 mil, velho. Faltar assim, sei lá, se der R$ 96, R$ 95, eu vou botar umas luvinhas verdes para bater os R$ 100 mil. Queria fazer um sorteio mensal de R$ 100 mil, a gente nunca fez. O máximo até agora foi R$ 93. Vamos lá, Clã, R$ 150, vai virar R$ 195 e eu vou para a loucura. Estileto. 0,97% de chance de vitória. Está lá. É isso que nós queremos. Ai, tem que tirar o spoiler, né, velho? Tem que tirar o spoiler aqui que os ratinhos aí já... já fica como. Não, tira o spoiler. Sem spoiler. E nem eu vou ficar olhando. Nem eu vou ficar olhando. Então tome, irmão! Toma! Mano, se fosse na Saulo Minim, era M9 Gamadoplar. Olha esse Proveble. 9, 9, 9, 7. Era M9 Gamadoplar. Não tinha como saber também, né? Skipedi. Mano, depositamos R$ 150 para ele. R$ 150 já virou R$ 536. Agora eu quero uma luva amarela. Eu quero uma ômega. 1,9% na ômega. Se vier a ômega, estouramos, hein? Se vier a ômega, estouramos. Chegou a Tiger Tooth. Veio nova de fábrica. Mano, só essa faca que a gente acabou de ganhar para o inscrito aqui já vale a burduada de R$ 3.000. Se a gente ganhar a ômega, esquece. Que spoiler é esse? É porque quando vai pagar, some o valor do item. Mas o gringo vai resolver isso nos próximos dias. Porque, porra, acaba perdendo um pouco a graça. Nossa, podia pagar essa luva, hein, clã? Podia pagar essa luva também. Tipo, a gente já fez R$ 150 vira R$ 3.000. Tá lindo, tá lindo. Mas, pô, essa luvinha seria genial. Ai, por favor. A gente vai aumentar um pouco mais. 2% de chance agora. Paga. Paga. Paga o Megazig. Vai pagar em duas rodadas. Sem ser nessa, mais duas. Ó. Aí mais uma que não vai pagar. E agora vai pagar. Pagou. É, guys. A ômega não veio. Mas tá valendo. Mas, mano. Na moral mesmo, nós ganhamos uma estileta Tiger Tooth com inscrito, mano. R$ 3.000. Tá valendo demais. Depositamos R$ 150. E ganhamos só com bônus, né? Porque a gente depositou R$ 150. Nós tinha R$ 152 e já tinha ganhado a luva. A luva não, a... A faca. Mano. Depositamos R$ 150 para o inscrito. Virou R$ 196. Só com bônus a gente ganhou a faca. Aí eu podia ter garantido mais skin. Mas eu fui atrás de uma luva. Ômega. Ia ficar sensacional. Acabou que a gente não conseguiu. Mano, ele não tem nada no inventário praticamente. Ele tem aqui uma Glock. Ele tem uma USP. Tem um M4 bonito. Esse M4 aqui é bem bonito, inclusive. Só que ele não tinha faca. Agora tem. Vou mostrar pra vocês a faca dele lá dentro do jogo agora. Home. Olha o float da Tiger Tooth dele, irmão. 0.004. Tá lá. Parabéns, meu querido. E, mano, mostrar pra vocês aqui o que o inscrito acabou de fazer, mano. Acabou de fazer, não. Foi agora há umas duas horinhas atrás. Umas duas horinhas atrás. Ele depositou no SES Cigonete. Olha o drop da Invisible Sal. Ganhou uma M4x4 Hall de R$ 4.251 que tá dando a opção de uma Butterfly Fade. E vários outros ganhando a AK Casey Harden. O Malborão que forrou aqui na Butterfly Autotronica. Mano, só de curiosidade. Quantas tentativas a gente teve? Mano. Era uma AK Wild Lotus de R$ 6.251 se nós estivéssemos fazendo o conteúdo da Invisible. Foi um 9997 que nós pegou na conta do inscrito pra ganhar aquela estileta. Putz, e nós tá fazendo direto o conteúdo da Invisible. E nós tinha saldo pra abrir tudo dessas 6, 7, 10. Mas tá bom. O importante é que nós saiu com uma faca pro inscrito. Não dá também pra gente ficar triste com o Profit, né? E tipo, a gente fica imaginando. Imagina! Imagina se nós estivesse aqui. Imagina! Aí tá lá. Acesse gol.net e põe um calvo 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Acesse gol.net e põe um calvo 30% de bônus no seu depósito. Eu tô.net e põe um calvo 30% de bônus no seu depósito.